E aqui dentro do estúdio hoje o assunto é investimento financeiro. Se você tem dúvidas, manda pra gente, que hoje a gente está recebendo aqui dentro do estúdio Roberto Indec, que é especialista em mercado financeiro. Roberto, muitas dúvidas que chegam aqui. O Hudson Carneiro, de São Paulo Capital, disse o seguinte, olha, já me disseram que dá mais lucro investir por meio de uma corretora do que por meio de um banco, mas eu tenho medo de investir numa corretora porque é menor do que um banco e acabar sendo quebrado ou algo do tipo. É mais difícil um banco quebrar do que uma corretora? Não, acho que nenhum e nem outro. Eu acho que, por exemplo, essa é uma outra grande pergunta que muita gente nos faz no dia a dia. Qual que é a diferença se você investir num banco ou numa corretora, sendo que na corretora as pessoas acreditam que há mais riscos. Na verdade isso não acontece, porque, por exemplo, quando você investe num CDB, quando você investe nos títulos do tesouro direto, quando você compra uma ação, isso por meio de uma corretora de valores, a corretora simplesmente faz a intermediação desses negócios. Então ela ganha essas taxas de intermediação financeira naturalmente. Agora, esses ativos, eles ficam custodiados, ou seja, eles ficam guardados, por exemplo, na CBLC, Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Ou seja, se uma corretora de valores de pequeno porte, por exemplo, quebrar, não há nenhum problema porque seus ativos, ou seja, seus recursos, estão em outro local guardados. Então acho que vale sempre a pena a gente deixar bastante claro. Eu acho que não só a questão, por exemplo, disso de corretoras, mas dos bancos também. Por exemplo, se você coloca dinheiro num fundo de investimento, cada fundo de investimento tem o seu próprio CNPJ. Ou seja, se o banco no qual faz a gestão daquele fundo de investimento quebrar, esse fundo de investimento vai a leilão para que seja arrematado por uma outra gestora, uma outra administradora. Então é sempre importante a gente salientar para mostrar que não há riscos nesse sentido. Certo. A Maria José de Brasília quer saber alguma informação sobre investimento em moeda digital, o Bitcoin. A pergunta dela no final, vale a pena? Olha, bastante gente tem perguntado isso, naturalmente, nesses últimos dias em função das notícias. Agora, é um mercado ainda, vamos chamar assim, no Brasil, bastante novo. O mercado no qual a gente trabalha é um mercado muito mais, vamos chamar assim, mais palpável em função do que a gente já tem hoje no Brasil, é bastante diferente. Agora, vale lembrar uma questão que é muito importante. Quanto maior o risco de um negócio, sem dúvida alguma, maior deve ser o seu retorno. Ou seja, a gente tem um público aqui no Brasil, que é um público que chamamos um pouco mais conservador ou até com um perfil um pouco mais moderado. Um perfil mais arrojado é um pouco mais difícil da gente encontrar. Eu acho que essa é uma questão, inclusive, natural em função do histórico de taxas de juros bastante altas no nosso país. Então, sendo um público mais conservador, um perfil um pouco mais moderado, a gente teria outras recomendações a fazer. Ok. A Luciana, de Sorocaba, em São Paulo, que investimento seria melhor para um rendimento dentro de um prazo de cinco anos? Aí ela pode justamente correr para um CDB, por exemplo, daqueles CDBs de bancos médios e pequenos que a gente mencionou. Esse é um dos pontos. E aí, um dos pontos que eu acho que é interessante a gente colocar aqui é o valor mínimo de aplicação inicial. Muitas vezes, CDBs de bancos médios e pequenos tem uma aplicação mínima inicial um pouco mais salgada, a partir de R$ 10 mil. Então, para quem tem um valor menor do que esse, acho que uma ótima aplicação também são os chamados títulos do Tesouro IPCA, que são títulos que eles rendem inflação ao ano no nosso país, mais um prêmio pago pelo governo. O primeiro vencimento dele é 2024, ou seja, são sete anos. É uma taxa bastante próxima, é um período bastante próximo de cinco anos. Mas essas duas recomendações, eu acho que são duas das principais hoje que nós temos. Certo. O Samuel, ele é de Gonçalves Dias, no Maranhão, quer saber o que são investimentos com resgates automáticos. Ele fala que tem uma certa quantia na conta dele que tem sempre essa denominação. É, algumas instituições financeiras costumam fazer algumas aplicações e aí depende muito de cada instituição. Por exemplo, se a gente for pegar a poupança, em alguns lugares ele pode ter o resgate automático. Em outros, talvez seja necessário aguardar o aniversário da poupança. Tem aquela questão do aniversário, que você precisa esperar para ter o rendimento, esperar um mês. Outros trabalham com resgate automático em função de alguns CDBs. Enfim, isso vai depender muito da regra de cada instituição financeira. Mas nem todas trabalham com essa questão de resgate automático. Mas muitos dos ativos que nós recomendamos, muitos dos investimentos que nós recomendamos, o resgate é em D mais 1. Ou seja, você solicita num dia, no dia seguinte, o dinheiro está na sua conta. Certo. A telespectadora que quer saber, ele é de Tararé, fala, receba um salário mínimo por mês. Que percentual da minha renda eu deveria investir? Tem um cálculo assim, Roberto? Não tem um cálculo, mas o mais importante é ele se colocar, por exemplo, num perfil de investidor e o prazo de investimento. Se, por exemplo, a pessoa é mais jovem, ela corre com o tempo dela ao favor. Não necessariamente, por exemplo, ela pode morar com os pais e aí ela recebe um salário mínimo, não necessariamente ela gaste esse dinheiro. Outras pessoas que já recebem um, dois ou três salários mínimos, elas têm que pagar as contas do dia a dia de casa. Isso aí depende muito do objetivo e do perfil de cada investidor. Acho que não vale a pena a gente fazer esse cálculo, por exemplo, coloque 10%, 20%, 30% da sua renda. Então, eu acho que isso a gente não precisa quantificar um valor exato. Aquela renda que sobra todo mês, eu acho que dá para realizar uma aplicação bastante interessante. E, de novo, dependendo do objetivo e do prazo do investidor lá na frente. Se ele quer aplicações para curto prazo, ele vai precisar resgatar no dia a dia ou se ele precisa apenas para o longo prazo. E aí